Sejam todos bem-vindos aqui mais um vídeo no canal Pra quem chama Felipe Paraquedas Eu me chamo Stephanie Graff Do canal Piafani E hoje estamos fazendo uma visita aqui A vovó Neném, a minha mãe As crianças já subiram, viu gente? Já correram Olha O bom é que a gente vai fazer uma visita, né? E faz duas, já veio a tia Tô bem, tia A vovó chegou, foi Caleb Dê um abraço à vovó, Sofia Dê um abraço à vovó E vocês estavam fazendo o que Com a vovó já, hein? Foram ver os pitos, foi? Já foi? As galinhas de vovó? Nada Tu quer ver? Olha gente, a minha tem várias plantas, ó Cada planta linda Cadê, Caleb? Vai pra onde? Vai ver o pintinho, é? Cadê, mãe, o pintinho? Já vem, tá, tia? Pra gente conversar Bora lá, pessoal Gente, casa de mãe É casa de mãe, né? Sei de roupa ali Que mãe tava lavando as roupas Vem cá, vem Cadê os pintinhos? Mãe gosta, viu? Acho que lá embaixo tem vários pintinhos Mãe tem pato Pintinho Tá deito Ah, daqui não dá pra ver, não Bora ver do outro lado? Do outro lado Bom mesmo é estar com a família, né, pessoal? Olha aí, pô Conversando com a família Olha a tua faixa de que, neném? De quatro anos Pessoal, quem viu nossos vídeos aqui O vídeo de quando fomos pra Praia de Piedade A gente caçando manga pelo meio da rua A avó de Sofia trouxe várias mangas inchadas Né? Mangadurinha que Sofia gosta assim E manhã também deu Minha filha Minha gente Essa sacola aqui tava cheia de manga Tiveram pena, né, da gente Que trouxeram manga Essa aqui foi as que sobraram Essa aqui me deliciando Beijos a todos vocês Se inscreve no canal Deixa o like e compartilha